Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na maratona de vídeos, aproveitando que eu consegui um tempinho porque tá bem corrido a minha vida, eu tô fazendo curso, eu tô tentando... Tô tentando arrumar o passinho pra mim porque eu tô sem trabalhar e tá muito monótono e eu quero arrumar alguma ocupação, quero ver se consigo alguma coisa. Aí então eu tô correndo atrás disso, eu tô fazendo curso, tô fazendo curso durante o final de semana, tô estudando na sexta-feira, tá bem corrido, tá bem puxado. Então o tempinho que eu vou conseguindo, eu vou fazendo vídeo pra vocês. E... A Eloá tá conversando com minha mãe aqui, porque a Eloá hoje recebeu duas caixinhas, ela é uma amiga minha, viu a Ludmila, viu a Derliana, ela recebeu duas caixinhas hoje e ela veio pegar aqui com minha mãe, porque nós temos um esquema pros nossos namorados e maridos não verem que a gente está super consumista, apesar que eu, esses tempos, tô bem controlada. Hoje, gente, eu vim trazer a minha mini coleção de bases e BB Creams e etc. pra vocês. E vou falar um pouquinho rapidamente de cada base pra vocês. Só que primeiro eu queria deixar um esclarecimento. Gente, deixa eu colocar aqui no... Aqui no celular, sabe? O zap zap não para, cara. Eu vou colocar no modo avião. E... Queria falar pra vocês, né, deixar agora uns esclarecimentos. Minha pele, desde quando eu parei de tomar anticoncepcional, não quero engravidar, gente. É porque eu vou tomar outro tipo de anticoncepcional. Então... E já tinha 10 anos que eu tomava o mesmo anticoncepcional. Então, eu resolvi dar uma parada de 6 meses. E... O meu anticoncepcional, ele me ajudava. Por quê? Eu tenho taxa hormonal masculina muito alta. Acima do normal. E, além disso, eu tenho ovário policístico. Apesar que na última consulta, no exame, não deu mais. Já tinha dissolvido. Mas eu tinha. E isso contribuía muito pra eu ter espinhas. Eu tenho minhas costas, assim, manchadas até hoje. Porque eu tinha muita espinha nas costas. Muita espinha aqui, eu acho que vocês podem até ver, assim, ó. Até hoje eu ainda tenho. E tinha muita espinha no rosto. E depois que eu comecei a tomar o anticoncepcional, parou. Minha pele começou a ficar mista. Ela era, antes, muito oleosa e agora ficou mista. E depois que eu parei de tomar o anticoncepcional, ela voltou a ficar oleosa. Só que, tipo assim, ao extremo. Super oleosa. Só que minhas bases sempre foram bases pra pele mista oleosa. Então, assim, minhas bases eu não tive que desfazer. Eu não precisei comprar outro tipo de base. Porque sempre minha pele foi mista. Dependendo da época, eu ficava um pouquinho oleosa. Mas não exageradamente. Então, minhas bases sempre foram pra pele mista oleosa, tá? Eu vou começar primeiro com os produtinhos que são mais leves. Que são os BB Creams e os CC Creams. O primeiro BB Cream que eu tenho é esse aqui. Da Maybelline. Que é o Dream Oil Control. 81 BB Cream. Antiprefeições. Controle de oleosidade. Tem 2% de ácido salicílico. Esse produto eu comprei mesmo por bastante curiosidade. Porque a outra versão desse BB Cream foi totalmente... Acho que foi... Acho que foi a pior... Pior produto da Maybelline. Porque, pelo menos, pras meninas da pele daqui do Brasil, né? Que geralmente é sempre mista oleosa. Muitas. Eu acho que, tipo assim, 99% das resenhas que eu vi do outro BB Cream, ninguém gostava. Porque ele era muito, muito, muito melequinto. Mas aquele BB Cream, na verdade, era pra pele normal, a seca. E aí, a Maybelline lançou esse e eu comprei. O que eu tenho pra dizer pra vocês? Ele não fica 100% sequinho na minha pele. Ele transfere bastante. Então, eu acho, assim... Que esse controle de oleosidade que tem... Gente, minha mãe fala alto demais. Que tá propondo... Que é a proposta, né? Do produto. Não dá certo em mim, gente. Assim, no meu tom de pele. No meu... Ai, como é que eu posso falar? No meu... A minha... O meu tipo de pele. Não deu muito certo. Eu uso ele sempre misturado com Pro Longwear. Só que o corretivo. Porque ele é bem sequinho, né? E ele tá acabando. Então, eu sempre faço uma misturinha. Porque o Pro Longwear ajuda ele a segurar mais. É um produto, assim... Que por mais que eu veja aí que as pessoas gostem... Eu, eu mesmo, não indicaria. Não, indicaria mesmo. Eu comprei. Eu tenho que usar. É um produto que eu comprei. Por mais que tenha sido 30 reais. Eu gastei dinheiro nesse produto. Então... Assim... Não sei, gente. Tudo vocês têm que testar. Mas, assim... Se fosse pra me aconselhar um produto pra comprar... Não seria esse. Mas eu tenho... Vou fazer o quê, né? Vou usar. O próximo BB Cream... É esse da L'Oreal. Que, gente... Já é totalmente oposto do Maybelline. Eu amo esse produto. Ele é perfeito pra pele mista oleosa. Muito, muito, muito bom. Primeiro, a cor. Super certo com o meu tom de pele. Porque o escuro... Ele é uma cor mais amarelada. E eu acho que dá mais certo para os tons de pele morena. Um pouquinho mais amarelada. Porque muito alaranjado também fica muito estranho. Pro tom negro, né? De pele. Então, assim... Eu super amo esse produto. Inclusive, até o que eu tô hoje... Geralmente, no dia a dia. Eu só tô usando ele esse mês. Provavelmente entrará nos favoritos. E, assim... Ele é muito, muito, muito bom. Ele é super sequinho. Ele não transfere. É maravilhoso esse produto, assim. Tem o de fora. O BB Cream de fora. Que até dá embalagem branquinha. Que ele é branquinho. Tem as partículas que explodem. Esse eu nunca usei. Mas... O versão brasileira. Eu super indico. Ele é muito, 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 muito bom. O meu, gente... Eu comprei há pouco tempo. E ele já tá bem aqui, assim, ó. Porque ele é muito bom. Pode ter certeza. Que quando acabar, eu comprarei. Porque, pro dia a dia, na correria, ele é essencial. Né? Porque ele fica na minha necessaire. O próximo, já... Pra linhas do CC Cream. É o CC Cream da Mary Kay. Ele tem resenha aqui no canal. Eu tenho uma história de amor e ódio com esse produto. Porque... Tem vezes que eu gosto, não amo, gosto. E tem vezes que eu não gosto. Primeiro, ele é na cor Deep. E Deep, pra mim, ficou super escuro. Dá um, assim, um contraste tremendo. Com todo o tom do meu rosto. Meus ombros, o meu colo. E, segundo. Apesar dele ser oil-free, eu não acho ele tão oil-free. Ele começa a derreter. Com o passar, assim, duas horas eu já tô sentindo. Ele já tem que passar aqueles lencinhos e ele transfere bastante. Então, assim, quando tá bem frio, ainda dá pra usar. E outra coisa, eu não consigo usar ele sozinho. Eu tenho também que usar com o corretivo Pro Longo, pra ele deixar mais sequinho. E pra deixar ele um pouquinho mais claro. Talvez se eu tivesse outras cores, pode até ser que eu até animaria um pouquinho mais. Porque o fato dele ser um pouco mais escuro também já me desanima bastante. Mas, em si, se fosse pra indicar, eu indicaria pra quem tem pele mista. Normal é mista, tá? Eu não indicaria pra quem tem pele oleosa esse produto. Mas, comprei. Vocês podem ver que ele tá bem usadinho. Porque eu tirei o janeiro inteiro pra usar esse produto. Porque, como ele é mais escuro, eu só consigo usar no verão. Acabou o verão, parei de usar esse produto. Agora, nós vamos pra base. Eu tenho quase cinco bases. Gente, eu sou muito louca com produto pra pele. Pra preparação de pele. E eu não aconselho. Você não precisa ter esse tanto de base. Tem meninas que tem muito mais do que eu. Eu já acho que eu tenho demais. Mas, eu não aconselho ter esse tanto de base. Você ter uma base pro dia a dia, uma base pra noite, tá super perfeito. Você não precisa ter. Mas, como eu gosto muito, gente. Pra mim, preparação de pele é muito mais emocionante. Muito mais instigante do que os olhos. Então, assim. Eu gosto muito de produto pra pele. Então, assim. Eu vou até falar duas bases. Não, três. Três bases que estão na minha wishlist pra comprar. Porque eu amo muito. E eu vou começar com a primeira. Que é a Time Wise, da Mary Kay. A minha cor é a Bronze 1. Gente, ao contrário do CC Cream. Essa base é maravilhosa. Gente, eu não sei. Minha mãe fala alto. Meu Deus do céu. Me desculpa, gente. Mas eu não vou parar esse vídeo. Gente, essa base aqui é maravilhosa. A minha base é acabamento mate. E, gente. Deu certo no meu tom de pele. Ela tem aquele fundinho amarelado que eu gosto. Ela fica super seca. E ela dá uma cobertura ótima. Ela é ótima. Ela é de leve a alta. Ou de média a alta. E, assim. Ela é maravilhosa. Maravilhosa. Eu demorei muito pra me render por essa base. Porque eu confesso. Eu não gosto das embalagens dos produtos da Mary Kay. Eu acho que tinha que ter um pouquinho mais charme, né? Me julguem. Mas ela é maravilhosa. Eu amo essa base. Pode ser isso. Quando acabar, eu vou comprar outra. Que é a Time Wise, da Mary Kay. A próxima base que eu tenho. A única base que eu tenho da MAC. É a Matte Master. Que é a minha na cor 7.0. Que é aquela base que se adapta ao tom da sua pele. E ela é maravilhosa. Eu comprei por causa da Eloá. A Time Wise também comprei por causa dela. E a Matte Master eu também comprei por causa dela. E ela é bem sequinha, gente. Ela é muito boa. Ela dá uma cobertura de leve a média. Nunca tentei fazer uma cobertura alta com essa base. Então pra mim ela é de leve a média. Eu gosto muito de usar ela no dia a dia. E eu gosto muito dessa base. E a cor deu certo. Certo, certo, certo. Meu tom de pele. E me julguem, gente. Eu compro minhas bases todas por internet. Eu não testei nenhuma das bases que eu tenho aqui. E com exceção de uma, todas eu acertei. Todas. As bases. O CC Cream eu sabia que poderia ficar um pouquinho escuro. Mas como só tem essa cor pra pele negra. Então assim, foi um risco que realmente ocorri. Mas todos os restantes das minhas bases que eu já tive, que já acabou, da Make Up For Ever, a HD, todas deram certo no meu tom de pele. Eu, tipo assim, sou muito sortuda pra escolher base sem testar. Até hoje tive muita sorte. Tomara que eu continue. Então ela é muito boa. Eu também super aconselho essa base. Gente, base sequinha. Essa Time Wise e essa Matte Master é muito, muito, muito boa. A próxima é a Perfection Mier da Chanel. A minha cor é a Beige 64. Ambre? É Ambre? Ambre? Não sei falar, tá? Que também foi outra base. Eu tenho ela há bastante tempo. A minha já tá na metade. Essa base é maravilhosa. Confesso que eu não gosto do cheiro dela. Todo mundo ama. Eu não gosto. Mas essa base, ela é muito boa. É também uma base que apesar do nome Lumière, a gente fica naquela... Nossa, deve ser... Deve dar um glow, né? Deve ter alguma coisa relacionada à luminosidade. Mas não, gente. Ela deixa a pele super sequinha. Com viço, assim. Eu acho que o Lumière vem do viço. Que fica natural. Não fica aquela base super opaca. Super, assim, sabe? Você vê de longe que você tá demais. Ela é muito, 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 muito boa. Também é outra base que eu acho que eu compraria. Se acabar. Na época, eu acho que eu paguei R$179,00 nela. E eu comprei no eShop da Ruana. Mas tem muito tempo. Acho que ela tem uns dois anos. Mas ela tá, assim, perfeita ainda. E eu não gosto desde quando ela chegou, tá, gente? Porque eu não gosto do cheiro dela. Então, não tá vencido, não. Quer dizer, não tá estragado. É porque eu não gosto mesmo dos... Do cheiro dos produtos da Chanel. Me julguem três. A próxima é a Perfection Lumière Velvet. Gente, essa base aqui... Eu não tenho a Vitalumière Aqua. Mas, segundo a Adeliane, uma resenha... Ela é a Vitalumière Aqua Matte. Assim, ela é um pouquinho mais opaca. E eu amo essa base. Só que eu tenho uma pena de usar ela. Porque eu acho ela tão piquitinha, sabe? Ó, aqui... Não. A Matte Master tem 35ml. Aqui. A própria Perfection Lumière, que tem 30ml. Eu acho ela tão menor que me dá dó. E a minha cor é 70 beige. E eu gosto muito. Ela é muito boa pra usar no dia a dia. Porque ela é bem líquida. E ela dá uma cobertura de leve a média também. Ao contrário da Perfection Lumière. Que, pra mim, dá uma cobertura de leve a alta. Gente, eu tô de sorte aqui que eu fiz um vídeo antes, tá? E eu gosto muito. Eu, sinceramente, entre as duas, eu não sei quem escolher. Eu acho que, assim... Eu escolheria as duas. Uma pra usar de dia, outra pra usar de noite. Pronto, acabou. E eu gosto muito dela usar... Apesar de usar pouco. Mas eu uso pouco porque eu fico com dó. Porque ela parece ser tão pequenininha que parece que vai acabar a qualquer momento. Mas ela é ótima também. Eu amo. E a próxima base é a Lancome Tente Dolly Ultra. Gente, ela foi minha queridinha mês passado. Ela eu já gosto do cheiro dela. Eu acho... Ai, já gosto do cheiro dela. Eu acho o cheiro dela mais suave. E a minha cor é 460, suede W. E eu tinha que ter comprado um tom abaixo dessa. Foi... Gente, desculpa. O cartão de memória da máquina acabou. Desculpa. E eu tava falando que uma das bases que eu queria... Eu tô gravando aqui no meu celular. Porque eu já tô um pouquinho atrasada. E até eu descarregar. E meu computador já tá ali, ó. Desligada. E até eu fazer todo o procedimento. Vou demorar muito. Que é a Lock Tattoo, eu acho. Da Kat Von D. Eu quero muito, muito, muito ela. Ela é muito... Acho que ela deve fazer, tipo, a pele perfeita pra você ir pra um evento. Deixa eu arrumar aqui isso. Ir pra um evento. Então, acho que deve ficar maravilhoso. Apesar de eu não gostar de base de pé... É... Base super, super, super pesada. Eu tenho muita curiosidade. Eu acho que por ocasiões especiais... Oi, eu querendo me arrumar. E eu acho que por ocasiões especiais eu vou gostar muito. A outra que eu quero é a Naked Skin. Da Urban Decay. Que... Eu tô louca nessa base. Louca. Apesar de eu ter experimentado e não ter gostar... Se não ter sido aquela... Que eu quero. Que eu esperava. Eu ainda quero ela. Muito. Porque ela é do tipo, do estilo de base que eu gosto. Que é uma base mais leve. Mas que dá cobertura. Então, ela é do tipo de base que eu gosto. Então, eu quero também. E a outra... É a... Hum... A da Nars. A She Glow da Nars. Eu experimentei a She Glow. E a... Sheer Matte. Eu acho. E eu gostei mais da Glow. Ela é sequinha. Só que ela dá o viço. Que a Perfection Lumié dá. Eu achei bem parecida. Então, são as três bases que eu pretendo adquirir. Quando uma das minhas acabarem. E nos próximos tempos. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado da minha mini coleção. Tá? Não é muita coisa. Mas é pra compartilhar mesmo com vocês. As bases. Às vezes a pessoa tem o mesmo tipo de pele que eu. O mesmo tom de pele que eu. E às vezes pode ajudar de alguma maneira. E é isso, gente. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Se inscrevam aqui. Dão um joinha. Porque eu tô chegando nos mil inscritos. E eu quero muita ajuda de vocês. Eu tô pretendendo fazer um sorteio. Em breve, tá? Pra agradecer a todos que me acompanham. Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. E tchau, tchau.